Hoje a Cirilo Cabos tem em torno de 300 pedidos por dia, apenas da nossa loja, sem dizer dos marketplaces que a gente está integrado, que são praticamente todos. E... Vou passar aqui um pouquinho. Os marketplaces que nós estamos integrados. A B2W, a Senova, o Walmart, Mercado Livre, Shopping Fácil. O Eric, que foi o responsável por fazer essa apresentação aqui, ele esqueceu de... Na verdade, ele fez uma semana atrás, acho que não deu tempo. A gente também está no... Na verdade, não é um marketplace, mas é um comparador de preço, que é o Buscapé. O jovem aqui é... Ele até me surpreendeu. A gente colocou no Buscapé, acredito que foi na quinta-feira. Daí, ele me falou, ontem eu vi ele aqui na feira, ele falou assim, a gente já está... Você já fez 11 vendas. Eu falei assim, putz, eu nem sabia que eu não estava olhando essas vendas. E... Para falar de marketplace, o Adrian falou bastante ali de como se integra, de como que... Eu vou falando um ponto que ele não tocou, que seria os problemas, na verdade. E até as chances de vendas que o marketplace em si, ele perde de vender. Uma coisa que a Cirilo Cabos, ele é uma empresa especialista em cabos, ou seja, o cliente tem alguma dúvida, quer ligar um determinado aparelho no outro, quer ligar um notebook numa TV. E muitas vezes a pessoa, por não estar nesse mundo, ela não sabe como que faz isso. Ligando, se for ligando na Cirilo Cabos, a gente vai ter os atendentes, os funcionários que são especialistas nisso, é fácil de resolver. Eu vejo a brecha que tem nos marketplaces seria, a pessoa que liga lá e tem algum problema, ou também não sabe como que liga, não sabe se o produto está com defeito ou não. Então, a atendente, ou quem está atendendo, ele já, de direto, ele já fala assim, o produto está com problema, o cliente quer troca, o cliente quer reembolso. E muitas vezes a gente sabe quem, eu acredito que a maioria aqui trabalha com e-commerce, que tem a questão do reverso, tem a questão do reclame aqui. E por muitas vezes o problema não é o produto, por se tratar de um produto técnico, a pessoa, na verdade, não soube usar. E, por outro lado, do próprio integrador, que é o marketplace, ele não sabe lidar com essa situação. Eu acredito que seja muito mais fácil para eles pedirem para o cliente devolver o produto e acaba se perdendo nisso. A gente já pegou alguns casos que o cliente simplesmente pediu para se tornar a venda, cancelar, ele está no direito dele, e todo mundo sabe que tem aqueles sete dias que, não sei se todo mundo gosta desses sete dias de arrependimento aí. Mas, simplesmente, a atendente não atendeu a pessoa, a pessoa entra com uma ação judicial. Tem um estado que parece que é o Rio de Janeiro, que todo mundo aqui conhece, que é complicado com a ação judicial. Estamos com o problema de entregar produtos. Muitas vezes, o correio não entrega, ou transportadora, principalmente, não é nenhuma crítica contra o Rio de Janeiro, não. Mas, lá está bem complicado. E a gente acaba sendo punido, por não entregar. O cliente espera apenas um dia para atrasar e já entra com a ação judicial. E eu tenho relatos, eu nunca peguei esses casos, mas eu tenho relatos de amigos que também vêm de marketplace, que tem pessoas que compram e esperam atrasar um dia e já entram em processo. Se chega no prazo, ele pede para estornar essa venda, porque, na verdade, ele só está vivendo de processo judicial. E qualquer coisa já dá 10 salários mínimos, 20 salários mínimos. Você fazendo um acordo que seja, você paga 1.500, mas um ou dois salários mínimos para o advogado ir lá te representar. E nós, como somos de São Paulo, isso acontece no Rio de Janeiro, teremos que ir lá no Rio de Janeiro. Se for lá no Amazonas, a gente teremos que ir lá no Amazonas. Eu acho que isso, o marketplace deveria aprimorar. Esse é os lados ruins. Os lados bons, o lado ruim também, eu vejo muitas pessoas dizendo que quem não trabalha com nicho, quem trabalha com eletroeletrônicos, sapatos, alguma coisa desse tipo, eles acabam reclamando que, eles acabam, não reclamando, fica com receio de integrar, com medo do integrador pegar o seu nicho, aprender e começar a revender por eles mesmos. Eu não vejo dessa forma, porque, na verdade, quem está no mercado corre os riscos, esse é um risco deles, porém eles têm os benefícios de estar vendendo e expondo a sua marca. O lado bom, no meu caso, da Cirilo Cabos, por se tratar de um míssil de mercado, a gente, mesmo sendo, quando eu entrei dentro do marketplace, que a Senova, eu acredito que foi uma das primeiras, desde 2012, eu sempre acompanhei o mercado lá de fora, eu vi que isso era uma tendência na Amazon, e estava doido para quando chegasse no Brasil ter essa oportunidade. Na verdade, não para aumentar as vendas em si, para deixar a marca mais evidente, que era o fundamental. Para minha surpresa, vendemos bem em todos os marketplaces citados, e o principal é de tudo, é elevar a marca. Porque sabemos que fazer propaganda em Globo, a The World, fazemos até hoje, mas é difícil e é caro. E esse fluxo que tem esses marketplaces é muito grande. O que acaba, a pessoa, muitas vezes, compra a primeira vez com o marketplace, e depois volta comprando conosco. Por a gente ser mais especializado e conseguir tirar as dúvidas deles. Eu peço um pouco de desculpa, porque o Eric me falou que só poderia mandar quatro slides. Mas daí acabou, o Eric acabou fazendo só quatro slides. Mas eu falei muita coisa do improviso, pensando que era um bate-papo, mas é mais ou menos isso daí. Para falar um pouquinho da Cirilo Cabos, de 2013 para 2014, para 2015, nós crescemos 400%, fechamos com 12 milhões de vendas. Esse ano, o Eric falou que a gente já cresceu, em 2015, já fechamos com 12 milhões também. Eu estava fazendo as contas hoje. Depois que apareceu a crise, crescemos apenas 70%. E acabo ficando até triste com isso, porque o crescimento de 400% no ano passado, esse ano, só 70%, né? Mas estão dizendo aí que a crise vai melhorar, e acredito que a gente vai crescer pelo menos os 100% que eu estava pensando esse ano. E aí 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 E aí